Olá, Olá, seja muito bem-vindo ao programa Feliz Sábado, hoje é 7 de outubro e você está vendo aqui que a gente já está no clima especial do Dia das Crianças e eu tenho certeza que será um programa muito especial. As crianças têm um amor por Deus, elas têm um amor genuíno, gostam de cantar, então eu tenho certeza que será um culto de pôr do sol muito especial com você aí do outro lado. Eu gostaria de então apresentar os nossos convidados, vocês estão bonitos, hein? Hoje, gente, olha que camiseta legal, eu quero, começando com você que está do meu lado aqui, você vai falar o seu nome, passa o microfone para ela aqui, então, e da onde você vem? Fala para a gente aí. Oi, gente, sou a Giovana, eu vim do Canadá e quero mandar os beijos para os meus pais. Olha só, você veio do Canadá só para participar do nosso Feliz Sábado, hoje, olha que sucesso, hein? Fala seu nome para a gente, então. Eu sou a Maria Beatriz, eu sou aqui mesmo de Jacareí e quero mandar um beijo especial para minha mãe, para o meu pai e para a minha irmã. Ah, é legal. E você? Eu sou o Felipe, sou de Jacareí e quero pedir para a minha família. Ai, que legal. E do lado de cá, olha, tem a Tia Marla aqui, né, Tia Marla? Seja bem-vinda. Pois é, Tio Daniel, hoje é especial porque a gente vai falar sobre a minha vida, é uma viagem, esse projeto tão legal que as crianças gostam de cantar e eu sei que as crianças em casa também cantam, então, junta a criançada aí perto para a gente cantar, que a gente vai cantar bastante. Então, sou a Tia Marla, mora aqui em Jacareí também e eu posso mandar beijo também? Pode mandar, por favor. Ah, então vou mandar beijo para as minhas sobrinhas, tá? Ah, que legal. Para a Mariana, para a Melissa e para a Mila. Ah, que legal. Lembrando que quem está ligado aí, ó, e está assistindo o programa ao vivo com a gente, pode mandar no WhatsApp para alguém a mensagem, olha, vai começar um programa especial para as crianças, chama todo mundo, tá bom? Para todo mundo que está junto com a gente. Vamos lá rapidinho vocês, o nome de vocês, onde vocês são, tem alguém mais internacional também? Ou é todo mundo aqui mesmo? Meu nome é Raíssa, eu sou aqui mesmo e eu quero mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe e para os meus parentes. Ai, que legal. Quem fala mais agora? Fala, meu brother, tudo bom? Fala seu nome. É, esse é meu amigo Miguel, ele é de Jacareí e ele quer mandar um beijo para a família. Ah, vou ser ajudando ele aí, obrigado. Muito bem, gostei de ver os amigos ajudando. E você? E a Marla, continua aí. Eu sou o Arthur, eu moro aqui em Jacareí mesmo, eu quero mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe e para a minha irmã. Todo mundo mandando abraço aí, gostei de ver para a família. Oi, eu sou a Gabriela, sou aqui em Jacareí e quero mandar um beijo para a minha família. Ai, que legal. Oi, eu sou a Sara, aqui mesmo de Jacareí e quero mandar um beijo para a minha família e para o meu vizinho, Natália, sempre esteve comigo. Ai, que legal. Último agora para se apresentar. Fala seu nome, amigo. Oi, eu me chamo Heitor, eu sou aqui mesmo de Jacareí e eu quero mandar um beijo para o meu pai e minha mãe e para a Flávia. Muito bom. Eles estão mandando abraço aqui, a gente também está mandando abraços aqui, ó. Tem um pessoal que está acompanhando a gente, a Nelita Nogueira, do Santos Silva, de São João do Meriti, Rio de Janeiro. Ela manda abraço também para a família, para o pessoal que, o filho que mora aqui em São José dos Campos, aqui pertinho, aqui da gente. A filha Camila, esposo, a prima Raquel Farias, amiga Rejane. Também um abraço aqui para a nossa ouvinte, nossa telespectadora aqui, Valmíria Santos Coelho, que é de Navegante, Santa Catarina. Está mandando abraço para a filha Denise aqui, Luciane Alcântara Santos, de Ipiaú, Bahia. Mandando abraço para o pastor Arilton, Jussi, pastor Neilton. E terminando aqui, a Maria Dantas, de Jaticeará. Mandando abraço para o esposo Antônio, para a filha, para todos da igreja dela, lá em Brejo Santo. Muito legal, todo mundo aqui nesse clima aqui de família, mandando abraços. O sábado é isso, né? Um tempo para a gente estar com os nossos irmãos, com os nossos familiares e com essa criançada bonita. Falando em criançada, temos umas crianças meio grandinhas com a gente hoje aqui, Sidney e Marquinhos. Amigos, feliz sábado. Feliz sábado, Daniel. Feliz sábado, Daniel. Privilégio estar com vocês aqui, hein? Vocês ficaram lindos aí com essas camisetas, viu? Ficaram muito lindos. Então, gente, a gente vai começar. Vamos, sábado tem que ter música, né, galerinha? Né, tia Marla? Sábado tem que ter música. Com certeza. E qual vai ser que a gente vai começar? Eu acho que eu estou pensando começar com essa aqui. O que está escrito aqui? Minha vida é uma viagem. Vocês estão afiados na leitura, hein? Minha vida é uma viagem. Muito bem. Sabe cantar essa? Vamos lá. E quem em casa não sabe, a gente vai ensinar. Vamos fazer um ensaio? Vamos, vamos ensinar. Vamos fazer um ensaio. Você que está aí ligado com a gente, olha só, a gente vai fazer um ensaio aqui para os pequenos e os grandões também cantarem junto com a gente, porque a nossa vida é uma viagem para o céu, tá bom? Então, vamos pedir para as crianças lá de trás darem o tom ali. Vamos lá. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem, estou indo para lá, estou indo para o lá, estou indo ver Jesus. Vai repete. Vai cantando. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem, estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Muito bom, fizemos ensaio, vamos ficar em pé agora, vamos ficar em pé pra gente cantar bem bonito? Ah, tem gestos, eu já vi aqui as trenas fazendo, o Tio Daniel vai mostrar pra gente. Vamos lá então pra gente cantar aqui junto, obrigado. Como é que são os gestos, Tio Daniel? Mostra pra gente. Então, minha vida é uma viagem, a gente faz assim, ó, uma viagem, isso aqui pode ser tanto um barco como pode ser um avião com turbulência, né? Ou um carro rumo mais tarde cheio de buraco também, né? Pode ser. E aí depois, estou indo para lá, estou indo para o lá, uma casinha, estou indo ver Jesus. Muito bem, em casa faça também aí os seus gestos, acompanha a gente. Vou fazer as minhas malas, tá chegando a hora de ver Jesus, vamos lá, cantando. Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar, ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria, tenho o quê? Tenho pressa de chegar, tenho pressa de chegar, estou indo para o lá. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para o lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Mais uma vez, vou fazer Vou fazer as minhas malas Está indo para onde? Estou indo viajar O que você coloca na mala? Ponho nelas o meu mapa A leitura e diversão A Bíblia Eu coloco a minha Bíblia E também muita alegria Tenho pressa de chegar Tenho pressa de chegar Estou indo para o lar Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para o lar Estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para o lar Estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Mais uma vez, minha vida Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para lá Estou indo para lá Estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para lá Estou indo para lá Estou indo ver Jesus Amém Vocês cantaram ali, pode sentar agora Eu falei pra vocês ficarem em pé Porque às vezes em pé a gente canta mais animado Faz os gestos, muito legal A gente canta uma música que fala que a gente tá indo ver Jesus Se a gente tá indo ver Jesus A gente tem que amar Jesus cada dia Tem que orar bastante E é isso que a gente tá fazendo hoje aqui nesse sábado com as crianças Estamos nos preparando Cada sábado é um preparo maior Mais intensivo pra volta de Jesus Todo dia é correria, a gente vai pra escola Tem tanta coisa pra fazer Mas o sábado é um dia que a gente tenta viver pra Jesus Assim mais intensamente Então você que tá ouvindo a gente Sabe que a gente pra esperar a volta de Jesus Tem que cada dia ser obediente E tem a história na Bíblia de um homem Que foi muito obediente, né Tia Marla Deus mandou ele fazer um negócio Meio grande assim Que história que é essa? Mandou fazer uma arca E Deus falou que ia chover Nem chovia naquela época Nunca tinha chovido E como é que ele ia fazer um negócio pra proteger da chuva Então o povo achou que Noé era meio doido Mas Noé, ele confiava na palavra de Deus No que Deus tinha falado E falou, ó, eu vou fazer assim porque Deus mandou E essa música, ela fala de algumas coisas Que Noé botou dentro da arca Era o quê? O que que entrou na arca? Animais Animais, muito bem Que animais que tinha, será? Será que tinha avestruz? Sim É, o que mais? Deixa eu falar uma coisa Quem já viu aqui algum bicho muito grande ao vivo, assim? Foi algum zoológico? Algum viu? Elefante Você já viu um elefante de verdade? Não viu? Mas com qual saco também do elefante? Mas já viu na televisão, né? Deve ser uma dessa altura, assim, né? Ele é grandão Eu já vi um elefante de verdade Eu já vi também um leão Mas ele tava de longe Tava de longe Ele era bonzinho ou ele era meio... Ele tava meio... Ele é meio preguiçoso Preguiçoso Mas sabe o que acontece? Que o leão, ele gosta de dormir de dia e de noite Que ele fica bravo Então deve ter sido de dia, não foi? E o bichinho menor que você já viu? Você já viu um bem pequenininho? Qual foi? É... Formiga Eu já vi uma formiga Uma joaninha Olha, são bem pequeninos Imagina uma joaninha do lado de um elefante Pobre da joaninha, né? Ela fica bem pequenininha Mas nessa música vai ser o seguinte A gente vai cantar E eu vou perguntar Se aquela coisa tinha dentro da arca ou não Então, sempre que for animal Algum bichinho, a gente faz assim Sim Sim Quando não for bicho Que não tinha na arca, a gente faz Não Então a galera de casa Faz também com a gente, tá bom? Quando for bichinho, ó Sim Quando não for, faz Não E acompanha pra você aprender aí O que que tinha na arca de Noé A música é O que é que tem na arca de Noé? Tia Marla, você canta pra gente então? Canta, claro Vamos lá então Essa é a arca de Noé O que é que Deus mandou? Que Deus mandou encher de bichos E então? O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Vocês podem agora Tem jacaré? Sim Tem chimpanzé? Sim Tem borboleta? Sim Tem bicicleta? Não O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem canguru? Sim Tem avestruz? Sim Tem camelo? Sim Tem caramelo? Não O que é que tem na arca de Noé? O que é que tem na arca de Noé? Tem crocodilo? Sim Tem esquilo? Sim Tem coelho? Sim Tem chocalho? Não Essa é a arca de Noé que Deus mandou encher de bichos Que Deus mandou encher de bichos Então? Noé foi muito, muito obediente E encheu a arca de muitos bichos Tio Daniel, vamos fazer um final diferente? Não, pra mim Nesse final, cada um tem que imitar o som de um bicho Pode ser? A gente vai cantar Noé foi muito, muito obediente E encheu a arca de muitos bichos E aí cada um faz um barulho Aí cada um faz um som de um bicho Você vai fazer que bicho? Você vai fazer cachorro? Leão Leão, você vai fazer o que? Cada um escolhe leão, cobra Qual que é o barulho da cobra? Não sei Vai ter gato, cachorro Aí do lado dela, do lado de você Vai ser o que? Eu vou fazer um jegue Jegue Tá bom Cada um escolhe o bicho em casa Escolha seu bicho E faça seu bicho Tá bom? Noé Noé foi muito, muito obediente E encheu a arca de muitos bichos Ó Ó Ó Isso Ah Muito bom Muito bom Obrigado Eu tenho certeza que você aí em casa também tá Participando e da curtida aqui com essas crianças Um momento tão especial A nossa vida é uma viagem pro céu E na vida a gente encontra várias histórias né Que fazem parte da nossa vida também Que são histórias que fazem parte Capítulos da nossa história rumo ao céu E falando em história A gente tem que ter no Feliz Sábado Aquele momento especial Com a história da Tia Cecel Que olha, eu ouço as histórias desde que eu sou criança Eu amo as histórias da Tia Cecel E você assiste agora aqui na telinha da TV Novo Tempo Chegou mais um sábado Um sábado de alegria Um dia de esperança E você está celebrando aí com o nosso culto Que bom Galerinha Vocês estão também festejando a entrada desse sábado Como é bom cantar, louvar Então aproveite e cante bastante tá E a história de hoje Vem falando sobre Ruth A bondade de Ruth É muito bom ser uma pessoa bondosa E você vai ver um pouquinho dessa história Há muito tempo atrás Viveu aqui nesse mundo, nessa terra Uma mulher chamada Noemi Noemi já era uma senhora Viúva e com dois filhos Que também se casaram Se casaram Um casou com Orfa E o outro se casou com Ruth As três se davam muito bem Todos se davam muito bem Um lar muito feliz Até que um dia aconteceu uma tragédia Os dois filhos de Noemi morreram E agora ficaram Noemi, Ruth e Orfa Sozinhas Então, sabe o que aconteceu? Noemi chegou para suas noras E falou o seguinte Minhas queridas Eu quero que vocês escolham O que vocês quiserem Podem voltar para a terra de vocês Adorar o Deus de vocês Adorar o Deus de vocês Porque eu vou voltar para Belém Para a minha terra natal E aí então Vou adorar o meu Deus nessa terra Fiquem tranquilas Eu não vou ficar triste Podem ir Orfa abraçou sua sogra Deu três beijinhos nela Deu três beijinhos nela E falou Noemi Eu estou indo então Para a minha terra E voltarei Para perto dos meus pais E foi embora a Orfa Mas Noemi E Ruth Ao conversarem Ruth falou o seguinte Noemi Gosto muito de você E não vou deixar você sozinha Onde quer que você for Eu vou com você Não importa O seu Deus É o meu Deus E assim elas viajaram para Belém Foram para longe, longe, longe Viajando Só que As duas viúvas agora Estavam sem um tostão Não tinham dinheiro Para nada Nem para comer E Noemi de novo Falou para Ruth Ruth Volte Volte para sua terra Lá você terá comida Você terá como viver bem E Ruth de novo Querida sogra Não vou voltar Eu quero ficar com você O seu Deus É o meu Deus Hummm Sabe o que ela falou também? Vamos fazer o seguinte Você fique bem tranquila Que eu vou lá na fazenda Lá na fazenda Sabe o que acontece? Os homens vão lá colher Espigas de milho E acontece uma coisa Quando eles catam a espiga Algumas espigas caem pelo chão Então as pessoas pobres vão lá E catam essas espigas que sobraram Para poder se alimentar E Ruth foi fazer isso Ela percebeu lá na fazenda Que os homens estavam trabalhando, trabalhando E deixaram cair algumas espigas de milho Ela foi e catou todas Todas falou Ai não vamos passar fome Vou levar para minha sogra E levou todas as espigas que ela conseguiu E lá de longe Boaz Que era o fazendeiro Estava olhando Ruth Observando, observando E ele falou assim para os seus lavradores Homens trabalhadores Homens trabalhadores Façam o seguinte Deixem cair mais espigas Não peguem todas Deixem cair bastante espigas Para que aquela senhora Possa catar tudo o que ela precisa Hummm E assim foi Ele ficou observando De lá de longe E Ruth mais uma vez chegou Aqueles homens trabalhando, trabalhando Catando espigas de milho Quando de repente Hummm O número de espigas Aumentaram Ai, Ruth ficou tão feliz, tão feliz Foi catando tudo, tudo, tudo Ai, quantas espigas Nossa, isso daqui A gente vai poder fazer muito bolo Vai ser muito gostoso Eu vou cozinhar Eu vou fazer bolo Vou fazer sopa Ai, vai ser uma beleza A gente não vai passar fome É Isso daí aconteceu de verdade, gente Jesus providenciou tudo para Ruth e Noemi Através de Boaz E sabe de uma coisa nessa história? Boaz e Ruth se apaixonaram Se casaram E tiveram muitos filhos E por falar em filhos Você sabia que a descendência de Jesus vem daqui, olha De Boaz e Ruth? Olha só que maravilha, né? De onde veio Jesus? De uma bondosa mulher chamada Ruth Da linhagem de Ruth Por isso que é bom a gente ter sempre bondade no nosso coração E levar isso para as outras pessoas Com certeza Deus estará com você em todo momento Um beijo carinhoso Fique com Deus E até o próximo Feliz Sábado Que história linda Muito obrigado Tia Cecel E agora chegou a hora de a gente ler aquelas promessas especiais Como eu já vi que vocês estão craques na leitura Eu vou pedir para vocês leem para a gente Sabe o aplicativo Promessas? Você que está aí assistindo a gente Você pode baixá-lo aí no site do Feliz Sábado Ou também onde você preferir na internet Na sua loja favorita É de graça, tá bom? Para que a gente possa ler os nossos versinhos de hoje Quem vai ler para a gente? Quem vai ser o primeiro para ler uma promessa hoje? Vamos lá Você, lá na ponta Lê para a gente então Você vai ler na Bíblia? Tá bom, lê para a gente O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ah, que alegria Isso é muito bom isso É uma promessa maravilhosa de Deus Quem mais, Tia Marla, vai ler agora? Porque o Senhor será a tua esperança Guardará os teus pés de serem capturados Amém Cadê o Arthur? Vai ler para a gente agora também Pode ler para a gente, sua promessa E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas inquidades Isso Muito bom Vamos ler mais um Maria Beatriz, você pode ler para a gente? Mais um versinho Mais uma promessa de Deus para a gente hoje Para a gente começar bem esse sábado Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Salmos 91, 1 Muito lindo Sabe, a gente fala de promessas E Deus sempre promete estar ao nosso lado Cuidar de nós E tem uma história da Bíblia De um homem que foi protegido por Deus Deus cuidou dele Deus promete isso Que ele vai cuidar sempre da gente De maneiras diferentes Mas ele sempre vai cuidar da gente Vai nos amar A história de um homem que Ele foi parar na cova de quê? De uns bichos grandes, Tia Marla A gente já falou desse bicho, né? Alguém falou desse bicho? É Fala no microfone bem alto para o pessoal ver Pega o microfone ali, ó Do seu ladinho ali Fala Que bicho que foi? Leão Isso Mas Deus cuidou dele Pois é Vamos ouvir então essa música Que foi composta pela Tia Marla Vamos descobrir daqui a pouco Que personagem é Eu vou perguntar e vocês vão responder que personagem é E em casa tem uma parte que a gente tem que sussurrar E eu quero a ajuda de vocês para falar bem baixinho Que o leão está dormindo Tá bom? Tá bom, então legal Então você que está em casa Você pode ouvir também as músicas do Minha Vida é uma Viagem Os desenhos estão disponíveis para você no Youtube Youtube.com barra gravadora NT Eu vou repetir mais uma vez Youtube.com barra Minha Vida é uma Viagem Vamos cantar então? Vamos lá? Vamos ficar em pé porque canta bem bonito? Quem tem medo de leão levanta agora a mão Eu que tenho medo ergo alto a minha mão Quem tem medo de leão levanta agora a mão Eu que tenho medo ergo alto a minha mão Crianças Estamos falando de leão Que história da Bíblia aparece o leão? Daniel Muito bem A história de Daniel Daniel era um rapaz de muita oração Orava todo dia na janela da manção Por ser fiel ele foi perseguido Orar a Deus foi pelo rei proibido Jogado foi na grande cova Tadinho Como é que ele vai dormir com o leão Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho Daniel Daniel era um rapaz de muita oração Orava todo dia na janela da manção Daniel era um rapaz de muita oração Orava todo dia na janela da manção Por ser fiel ele foi perseguido Orar a Deus foi pelo rei proibido Jogado foi na grande cova Tadinho Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho Daniel, onde está o leão? 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 O leão está dormindo Daniel era um rapaz de muita oração Por isso o anjo veio e fez em dar nosso leão Daniel era um rapaz de muita oração Por isso o anjo veio e fez em dar nosso leão Quem não tem mais medo de leão Levanta a mão Pois com muita oração posso vencer até o leão O leão está dormindo Muito bom, crianças Que bom saber que Deus sempre está do nosso lado Ele cuida de nós Vamos fazer oração? Todo mundo Vamos ficar todo mundo bem pertinho assim Abraçadinho assim Para a gente terminar com oração Junto aqui Sábado é um dia da gente ouvir essas histórias de Jesus É um dia da gente cantar É um dia da gente se alegrar É um dia da gente dizer assim Jesus, a gente ama o Senhor E a gente confia nas tuas promessas Você aí em casa Ore junto com a gente Louvado seja o teu nome Senhor Porque o Senhor cumpre as suas promessas O Senhor sempre está do nosso lado Muitos leões aparecem na nossa vida E a gente as vezes fica com medo Mas com o Senhor do nosso lado Nós sempre seremos vencedores Nos dê essa certeza a cada dia Te pedimos em nome de Jesus Amém Um abraço, feliz sábado para todos vocês Semana que vem Estamos de novo aqui com essa criançada Falando de Jesus de uma maneira bem legal Um grande abraço para você Tchau Legenda Adriana Zanotto